Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação com números decimais. 1,5 multiplicado por 2,56. Quanto que dá? Começamos escrevendo o número que exibe mais algarismos, isto é, escrevemos o 2,56. Abaixo dele escrevemos o 1,5. Veja que o último algarismo do 2,56 ficou exatamente acima do último algarismo do 1,5. Pronto, agora fazemos um traço horizontal abaixo do 1,5 e colocamos um pequeno ponto do lado esquerdo para indicar a operação de multiplicação. Lembre-se que a multiplicação também pode ser indicada por um pequeno x. Começamos perguntando, 5 vezes 6 é 30? Então escrevemos o 0 do 30 abaixo do 5 e o 3 vai para cima desse outro 5 aqui. Agora, quanto é 5 vezes 5? É 25. Mais 3,28. Pronto. Escrevemos o 8 do 28 do lado esquerdo do 0 e o 2 do 28 vai para cima desse 2 aqui. Agora, quanto é 5 vezes 2? É 10. Mais esse 2 aqui, 12. Então escrevemos o 2 e o 1 do 12. Veja que o 1 não subiu, pois não temos mais algarismos ali no 2,56 para ele subir. Terminamos a etapa com o 5. Vamos passar a realizar a multiplicação com o 1. Aqui é bem fácil, você concorda? Uma vez 6? É 6. Escrevemos o 6 no pé da coluna do 1. Uma vez 5? É 5. Escrevemos o 5 em seguida. E uma vez 2? É 2. Escrevemos o 2 do lado esquerdo ali do 5. Pronto. Fazemos um novo traço horizontal e realizamos agora uma adição. As casas vazias são consideradas como zeros. Então, 0 mais 0 é igual a 0. 8 mais 6 é igual a 14. Deixamos o 4 e o 1 vai para a próxima ordem. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Finalmente, 1 mais 2, 3. Para terminar, devemos posicionar a vírgula no produto. Veja que existem duas casas decimais após a vírgula no 2,56. E existe uma casa decimal após a vírgula no 1,5. Assim, devemos avançar três casas decimais no produto e colocar a vírgula. Essas casas a gente avança da direita para a esquerda. Conclusão, 1,5 vezes 2,56 é igual a 3,840. Como o zero ao final de um número decimal não precisa ser obrigatoriamente escrito, podemos dizer que 1,5 multiplicado por 2,56 é igual a 3,84. Contextualizando, se você comprar 1,5 metro de tecido, ou seja, 1,5 metro de tecido, cujo preço seja R$ 2,56 por metro, você deverá pagar R$ 3,84. A gente fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!